Um lobo-guará adulto causou grande movimentação entre autoridades e populares na área central de Guaxupé nesta manhã de segunda-feira, 10 de abril. Fora do seu ambiente natural, o animal estava muito assustado e ameaçava atacar quem tentasse lhe capturar. Após certo esforço, unidades da Polícia Militar Urbana e Ambiental, do Corpo de Bombeiros, um veterinário e um cidadão voluntário conseguiram apanhar o bicho e conduzi-lo a local adequado. O lobo foi avistado por transiuntes ainda na Avenida Dona Floriana, onde pessoas assustaram-se com a presença incomum e acionaram a PM. Rapidamente, uma viatura foi deslocada para as mediações, mas o animal fugiu para vias paralelas. Com os bombeiros e várias pessoas no encalço, o bicho se escondeu numa residência da rua Norberto Ribeiro do Vale, onde foi definitivamente capturado. Na ocasião, além dos policiais, o veterinário Daniel aplicou um tranquilizante no Guará, tendo colocado fim ao perigo.